Ah, qual é a tua profissão? Ah, eu sou músico. Ah, tá, mas... Tu trabalhas com o quê? Oi, eu sou o Daniel Chermo e este é o Guitarra Pratozo de hoje. E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o dia do músico. Hoje é tipo um dia cheio e fiquei matutando sobre o que eu ia falar também aqui no vídeo de hoje. E lembrei, né, que hoje é o dia do músico e eu poderia falar um pouquinho sobre vários aspectos da vida do músico e tudo mais. Mas, na verdade, assim, eu nem tenho muito o que falar. Eu acho que o importante é a gente estar preparado para essa profissão, para quem escolheu essa profissão, sabendo que é muito difícil ser músico, sabendo que a gente vai enfrentar problemas financeiros, problemas com bandas, problemas com produtores, problemas com gravações, enfim. Problemas com instrumentos e vários e vários e vários e vários e vários e vários outros problemas que apenas os músicos sabem, sabem, né, que existem, né. Então, é uma profissão que não é como uma outra profissão qualquer, porque a gente mexe com arte, a gente mexe com sons, a gente mexe com emoções, mas a gente precisa ganhar dinheiro, sim, tal, toda essa história. Porém, a gente é muito feliz quando está tocando, é muito feliz quando a gente está compondo, é muito feliz quando a gente está gravando, é muito feliz quando está ensinando. A gente, além de escolher essa profissão, porque é uma questão de escolha pessoal, mas tem a ver com uma vocação, sim. Ser músico não é fácil. E a gente enfrenta muitos problemas, sim. Quando a gente vai tocar e não tem transporte para levar, a gente tem que se virar. e é difícil, é muito difícil uma profissão que muita gente não entende e não valoriza, mas eu acredito muito no poder da música, o músico tem um papel muito importante na sociedade. Basta ver, o teu celular está cheio de música. O toque do celular é música. Vídeo no YouTube tem um monte de música para criar os canais e tal, não sei o quê. A trilha sonora dos filmes, dos seriados e tudo mais, tudo depende da música. A música move muita coisa e a história da música está intimamente ligada com a evolução do ser humano. E existe um mercado, sim, muito poderoso, um mercado do entretenimento. E realmente é difícil ser músico quando a gente vê que pessoas que estão ganhando milhares de dinheiro, milhares de reais, milhares de dólares, fazendo música que não vem da alma, fazendo música que não fala o que a música pede para ser falada, usou como uma forma de ganhar dinheiro. Então tem vários artistas aí, enfim, movimentos do funk carioca, movimentos de outros estilos musicais que nem querem entrar muito nesse assunto, mas que não trazem um benefício para a sociedade, não trazem. Eu quero com guitarra para todos, aqui nesse dia, nesse vídeo, homenagear os músicos que lutam, batalham, e são muitas das vezes discriminados, sofrem preconceitos, eu mesmo sofro, então não é fácil. E quero agradecer publicamente aos meus pais que me apoiam, sempre. Eu abandonei uma carreira no direito, e não foi fácil, não foi nada fácil. E estou aqui, lutando dia após dia, dando as aulas, gravando os vídeos, tentando bolar coisas novas, tentando criar coisas para, enfim, fazer da música o meu meio de vida, mas também de um meio transformador. E é isso aí, gente. É um vídeo um pouco emocionado, porque não é fácil, não é fácil sem música. Tanto que vocês veem aí, entram no canal dos grandes músicos, está todo mundo correndo atrás, não é fácil, está todo mundo correndo atrás de verdade, e tentando se virar nesse meio todo aí, que é complicado. Ver as histórias de Mozart, de Beethoven, ver as histórias do pessoal do rock, ali, anos 60, 70, e muitos incompreendidos, e por aí vai. Enfim, não tenho nem o que falar mais, porque eu estou emocionado de verdade, mas eu espero que, aqui nesse canal pequenininho, eu consiga pelo menos, cumprir a minha missão com a música, e que todos possam refletir, se alguém viu, está vendo esse vídeo até agora, e que possa refletir sobre o músico, e o seu papel na sociedade, o seu papel no mundo, e, enfim, se tu achas que vale a pena valorizar o músico, faz isso, faz isso, porque, com certeza, quem convive com músico, sabe, o quanto a gente, sofre, com as coisas que acontecem, no nosso dia a dia. Mas é isso aí, um abraço, e até o próximo vídeo.